Dia 4 de agosto acontece a segunda edição da Corrida dos Advogados. A expectativa é que o número de competidores aumente. A expectativa é de 750 pessoas participando da segunda corrida dos advogados. Nós também esperamos um público em termos de 3 mil pessoas para que possa assistir essa corrida no mês de agosto, que é um mês em homenagem ao advogado. E é por isso que nós estamos realizando a segunda corrida no dia 4 de agosto. A competição está aberta ao público em geral. O que vai fazer a diferença será a premiação. Em dinheiro e também o advogado que completar, ele tem uma medalha pela participação. O percurso também terá sua particularidade. Nós temos o percurso de 5 quilômetros para o advogado, para os cadeirantes e para o público em geral. Existem duas maneiras dele participar, de 5 e de 10 quilômetros. Joaquim Santana Neto, secretário-geral da CAAP, Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, destacou também o prazo de inscrição. Até o dia 26 de julho, as inscrições estão abertas. O regulamento está no site da CAAP, www.caap.org.br. Se tiver dúvida, ao ler o regulamento do site, pode se dirigir à CAAP. Nós temos pessoas lá que estão organizando essa grande festa para tirar todas as dúvidas. O importante é que todos participem.